É uma posição que particularmente eu gosto muito, que é a chave de pé, tá? Só que nessa posição eu vou passar pra vocês o detalhe do encaixe, beleza? Então vamos lá! Então, ó... Estou aqui na guarda-aranha, aqui no meu adversário, certo? O que eu vou fazer, ó? Vou entrar pra X, ó, trazendo ele pra cima de mim, certo? Entrei... O que é que eu vou fazer agora? Vou laçar a perna e vou bater lá com o outro, com o adversário, ó... E pro solo. Chegou no solo, antes de ele subir, o que é que eu vou fazer, ó? Um gancho de trapa. E eu vou, ó... Trazendo ele pra cima, ó... E já sentiu, tá bom? O ajuste é tão perfeito, por conta do quê? Por conta do gancho, que eu coloco lá embaixo do joelho dele, ó... Ok? Valeu, galera! Tchau, tchau! E aí, tchau!